MÚSICA E vamos dar pra Jesus uma linda salva de palmas. Meu amigo, nós estamos iniciando agora esse culto que vai ser bênção, como anterior foi, e Deus está nos abençoando muito. De início Ele abre a palavra, a gente entende coisa que nós precisamos conhecer, coisas que aumentam a nossa fé e nos ensinam como tomar posse da bênção. E depois da hora da oração vem a manifestação do poder de Deus. Muita gente perde bênção por ser acanhada. Às vezes você fala com a pessoa, você que não podia levantar o braço, levanta. A pessoa olha, a primeira coisa pro lado assim. Se todo mundo estiver levantando o braço, ela levanta. Já diz pra Deus que não vai ser abençoada, que ela não crê. A gente não importa quem está do nosso lado, irmão. É como se nós estivéssemos no hospital, tá uma crise de semento, tá fila no corredor, e o doutor vai dar um remedinho ali. Eu quero dar aqui pra mim agora. Se não você esperar ao final, aí ele dá, você toma. Doutor, funcionou. Pode dar pra todo mundo aí. É desse jeito que fazemos com a palavra de Deus. A gente fica meio tímido, deixa pra depois, não crê. E depois, mas eu não recebi a minha bênção. Também pudera, você não agiu segundo aquilo que diz a palavra do Senhor Deus. E hoje vai ser bênção completa em nome de Cristo. Lembrando que nesse próximo domingo, vai ter aqui sábado e domingo. O pastor Jaime vai fazer, que eu estou fora do país, nesses dias de Semana Santa. Sábado, geralmente é o dia de malhar o Judas. Mas, coitado, deixa o Judas pra lá. Nós vamos malhar o demônio, que causa a doença em você. E como é que malha ele? Com autoridade de Deus, irmão. Em nome de Jesus, tá amarrado e tem que sair. Agora, a Bíblia diz o seguinte, se você se mostra afrouxo no dia da angústia, na hora do problema, a sua força é pequena. Presta atenção. Se você se mostra um pouquinho mais corajoso, ela vai aumentando. E se você se mostra todo corajoso, todo poder tá à sua disposição. Então, hoje é dia de você crer, deixar Deus abençoar. Deus tá usando a mim, o pastor Jaime, de uma modo poderosa em nome de Jesus. Mas, no outro final de semana, eu já estarei com vocês, que é a preparação da Santa Ceia, dia 13 e 14. E vai ser muito abençoada. E nós vamos, em seguida, eu vou lá pra Romênia pregar o Evangelho. Passou já, eu ficava com vocês mais um fim de semana depois, que vai ser o dia 20 e 21. E eu volto no 27 e 28, pra trazer pra vocês aquela bênção, a reportar do que Deus fez por lá. Eu tive lá uns 4, 5 anos, não lembro bem, mas Deus operou bastante, hein? Os auditórios hiperlotados. Então, fomos preparados pra sermos usados por Deus, em nome do Senhor Jesus. Vejam a palavra bonita que o profeta Isaías escreveu. Ele é considerado o profeta messiânico, porque ele, 700 anos antes de Jesus nascer, Ele falou tudo o que ia fazer, em nome de Jesus. Agora, o Isaías 32, esse profeta messiânico, ele diz o seguinte, Reinará um rei com justiça. Preste atenção, está falando de Jesus. Jesus não pratica injustiça. Se você não crê, não pode lhe abençoar. Porque está determinado pelo Senhor Deus, que a pessoa iria dar ouvido a sua palavra, e iria receber a fé. Com a fé, ela iria orar, e iria crer. Se Deus mudar agora, acontecer alguma coisa com ele, não acontece. Ele diz lá em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Então, o que você vê na Bíblia, que foi escrito no início da Bíblia, 3.500 anos, mais ou menos, foi escrito no livro de Jó. Foi o livro mais antigo. Aquilo ali é verdade. É para o dia de hoje. Deus não muda um centavo, não muda uma vírgula. Deus não muda nem um soprozinho, não. É aquilo que Ele faz. Por isso, nós temos essa certeza. Eu vou ler a Bíblia, vou entender, eu vou o culto, vou aprender, vou usar o nome de Jesus, que Ele diz que tudo que eu determinar em nome dEle, Ele fará. E Deus vai fazer essa obra em nome de Cristo. Reinará um rei com justiça. Ele só reina com justiça. Se você não crer na obra que Ele fez, você não está crendo na justiça de Deus. Que Ele veio para fazer essa obra, para tirar do diabo todo o mal que tinha roubado de Adão. Mas não tirou na briga de vale tudo, não. Ele tirou puxando o mal que estava nele, para fazer eu sofrer, você sofrer, para nos fazer sofrer. E sofreu o mal. Por isso Ele reina com justiça. Quando Ele diz que você pode determinar que Ele fará a obra, Ele faz a obra. No culto anterior tivemos uma novela lá do Ceará. A mulher era doméstica, fazia, acho que faxinas, essas coisas, na casa dos outros. E o marido dela era um trabalhador normal. Mas ele falou da igreja para ela, ela foi ver e gostou. E eles tomaram a decisão. Irmão, muito pobres, moravam de favor seis anos, sem pagar aluguel. Mas ouviram algumas coisas que não gostavam de ouvir, queriam a casinha deles. Eles iam para a igreja, levavam duas horas a pé para chegar. Quando podia, ia de bicicleta. Ele, a mulher, os filhos, todo mundo pendurado ali. E chegava aquela ave de Natal lá, cheia de gente lá na igreja. E Deus abençoando, ela crendo, crendo. Aí aconteceu a mudança. Na vida deles. E qual foi a mudança? Pela palavra. O pastor diz assim, segunda-feira, a reunião da prosperidade. Eles iam essas duas horas, voltavam duas horas para casa a pé. Ou de bicicleta, que aí é menos. E Deus foi começando a abrir a porta. Um dia eles chegaram, pastor. Aqui está a chave do nosso apartamento que compramos. Mas ele ainda foi mais abençoado que o normal. Dois dormitórios e tal. Mas tinha uma piscina com deck ainda. E ela, poxa vida, ainda veio esse plus e pegaram. Não demorou um ano, ele chegou e disse, pastor, agora compramos o carro. Está aqui. E começou a prosperar. Aí pegaram uma portinha para fazer um comércio simples. Mas esqueceram que do lado tinha uma padaria. Eles vendiam o pão lá. Mas o pão dele vendia todo. Como é que está com a benção de Deus? E as pessoas vinham falar para outro. E fui atendendo. Prosperaram. Deus quer isso para a sua vida. Mas o rei só reina com justiça. Sem justiça ele não reina não. E o que mais? E dominarão os príncipes segundo o juízo. Deles? Não. De Deus? Não. Deus nunca perdeu o juízo. Que juízo é esse? O juízo que Deus fez em Cristo. É muito sério. O filho dele sofreu a nossa doença para nós sermos curados. Agora nós temos que aplicar a justiça sobre esse juízo. E exigir que o mal saia da nossa vida. Quando você lê lá em Provérbios. A benção do Senhor enriquece. Não acrescenta dor alguma. Acabou. É para você orar a Deus. Eu sou do Senhor. A tua benção vai melhorar a minha vida. Eu não vou ficar nessa miséria. Seis anos estava morando na casa lá. De favor de parentes. Pararam com isso. E foram com dignidade. E acabou aquele negócio de ir a pé. Vão de carro para a igreja. E estão prosperando. Irmão, nós estamos num estado que é o mais rico do país. E um dos mais ricos do mundo. Se São Paulo fosse independente. Seria uma nação e tanto. Pela capacidade que tem. Claro que não ia fazer isso com o Brasil. Porque também investiram muito aqui. O Brasil precisa crescer tudo junto. É só o pessoal lá de cima ter cabeça que isso aqui cresce. Porque aqui se plantando até dinheiro dá, pessoal. Se tiver semente. É só você fazer a semente do dinheiro que nasce. Aqui plantou qualquer semente dá. Então nós temos que aprender. Principalmente nós somos do evangelho. O rei reinará com justiça. E dominarei os filhos. Segundo a obra que ele fez. Ué. Se ele levou a minhas doenças, não tem que carregar. Mas não é você começando hoje. Amanhã você já está doutor. A pessoa fala assim. Não, leva um pouquinho. Para você também não ficar vaidoso. A gente vai aprendendo, aprendendo. E principalmente a respeitar o Senhor Deus. E será aquele varão como esconderijo contra o vento. E como um refúgio contra a tempestade. Quatro coisas. E como ribeiros de águas em lugares secos. E como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então tem quatro vertentes aqui que Jesus é para nós. Tanto se olhar para o leste, para o norte, para o oeste ou para o sul. Você vai ver. Primeiro ele será como esconderijo contra o vento. O vento aqui é a força má. Está vindo, missionário. Em casa está todo mundo doente. A situação está difícil. É um desânimo total. Esse varão é refúgio contra essa coisa. Agora não. Agora você vai bater nele aqui e vai embora. Porque você não consegue passar por cima dele. E você vai na fé em Cristo. E vai determinando. Deus quer fazer você ser o executor da bênção na sua vida. E não ficar comendo pela mão de nós pregadores. Nós temos a missão de trazer a palavra, traduzir e ensinar. Nós oramos, ele cura. Mas ele quer que um dia a gente vá embora. Eu, por exemplo, estou com 26 anos. Daqui a um pouquinho estou partendo asa e indo embora aí. 26 e depois dos 50. A pessoa não esperou, pensou que eu chutei. Chegou a 50, eu chutei. Vai embora. Agora não estou chutando nada não. Agora estou quase nos 25 crescerem. Sei lá até quando. Vamos continuar aqui que é melhor. Contra o vento. E como um refúgio contra a tempestade. Irmão, não tem essa. A tempestade vem no mar para acabar com Jesus e os discípulos. Jesus dormindo. Os discípulos acordam. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele levantou, olhou para ele e disse. Como é que vocês não têm fé? Vocês não aprenderam? Não viram fazer tantas vezes? Aí o que ele fez? Ficou em pé lá na proa e disse. Cala-te. Aquieta-te, mar. Acabou. O vento calou-se e o mar aquietou-se. Então foi. Ele é um refúgio contra a tempestade. E como ribeiro de água em lugares secos. Irmão, lugar seco tem os nutrientes certos para o alimento crescer. Mas tem que ter água. Com água, Israel faz o gotejamento lá, porque não tem muita água assim. Mas é pinga, 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 pinga. E onde planta é um jardim. Então é isso que ele está falando. Onde você tiver seu interesse financeiro. E você aguar direitinho com a água da vida. Essa que é revelada a você. Ali vai ser um pomar. Ele será como ribeiro de águas em lugares secos. E como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Não tem água, não tem nada. Mas tem uma grande rocha que faz a sombra. Você fica ali no verdadeiro ar-condicionado. Porque o vento é tranquilo e o calor não atrapalha você. E onde se virar, quando você for, a rocha acompanha você. Ela acompanhou Israel. Ela ia na frente deles. Quando o povo sentiu que precisava de água. Olha, 40 anos no deserto, eles nunca beberam água. A água se mantinha neles. Lá eles comiam o maná de Deus. Que tinha todos os nutrientes que eles precisavam. E quando pecavam, aí sabia. Dava aquela aceita tremenda. Aí Deus disse a Moisés. Vai lá Moisés, fere a rocha. A rocha era Jesus, que a Bíblia diz. Ele foi lá e feriu. Porque Jesus tinha que ser ferido uma vez. Aí beberam. Anos depois, de novo, pecaram e precisavam de água. Aí Deus disse, vai lá e fala a rocha. Mas o povo apertou Moisés tanto, tanto, tanto. Que ele ficou tão descontrolado. Que pegou o cajado. Ele feriu a rocha duas vezes. Esse ferido, Deus não deixou ele entrar em Canaã. Junto com Israel. Deus levou ele para o céu. E ele então, e Deus levantou Josué. Mas se ele tivesse falado, teria entrado também. E o homem era poderoso, hein? Quando os amalequitas vieram por detrás de Israel para destruir os fracos. Os fracos sempre ficam atrás. Não querem ligar muito, coitados. Tem que ensiná-los que tem que ficar no meio. Ali. Aí vieram e começaram a destruir Israel. O Moisés subiu o monte com Arão e Ur. E levantava os braços. Quando ele levantava, Israel vencia. Mas estava pesado. Pelo jeito, ele era meio gordinho. Aí ele abaixava o braço. Israel perdia. Aí o que fez o Arão e o Ur? Ranjaram pedras, fizeram aqui, fizeram e colocaram o braço dele lá. Israel venceu. Quando o homem de Deus, o pastor da igreja, está de mãos levantada para o céu. Está em consagração. Deus faz a obra. Amém? Eu vou parar por aqui. Porque senão, eu não vou dar outra mensagem. Porque eu estou dando a história de Elias. Daqui a pouquinho tem. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Porque eu estive em Porto Alegre. E foi muito boa as reuniões lá. Ô Maestro, coloca um pouquinho de Porto Alegre. Para as pessoas verem o que aconteceu. Deus se faz presente no Rio Grande do Sul. A população gaúcha lota a Igreja da Graça, sede de Porto Alegre. E com muita unção, o missionário R.R. Soares incentiva os presentes a se acertarem com Deus. Hoje não é inimigo físico que nós lutamos. E sim demônios que querem atrasar a gente. Que não deixa você melhorar de vida. Irmãos, isso tem que parar. Você tem que se acertar com Deus. Você tem que aprender o que Deus fala na Bíblia. Você tem que ser uma pessoa que está seguindo a Jesus. E que está fazendo a obra de Deus. E não convertendo a glória dEle em infâmia. Não. Deus vai lhe dar o sucesso que você precisa. E isso vai ser a bênção sua. A nossa equipe registrou a chegada dessa senhora. Que devido às sequelas de cirurgias realizadas. Caminhava com dificuldade e com o auxílio da muleta. Olha, eu operei o meu joelho, operei o meu pé. E fiquei com sequela por enquanto. O joelho faz dois anos e o pé vai fazer um ano. Nós vimos que é a minha bênção. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus, a bênção veio. Estou gostando de ver a senhora aí. Vai levantando. É a de trás aqui que eu estou falando aqui. Que ela está até de muleta aqui. Caso sério. A perna está até mais gordinha do que a outra. Vai andando aqui no corredor. Vai andando que Deus está dando a vitória à senhora agora. Vai que ele está dando a vitória. Você vê que a perninha dela está à direita. Está mais grossinha do que a outra, pessoal. Melhorou, irmã? Eu fiz a cirurgia do joelho. Depois fiz o do pé. E agora, inclusive, a perna não está uma mais... Como o senhor falou, não. A perna está mais gordinha do que a outra. Tem chume, eu acho. Não, mas Deus agora vai fazer tudo. Em nome de Jesus. Esse próximo dia é muito importante. Amém. Não volta para o negativismo. Ser positivo. Deus está operando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senti que parece que eu não ia conseguir. Mas consegui, em nome de Jesus. Criei que eu saí daqui curada. Eu não quero mais saber de muleta. Em nome de Jesus. Você foi o que, irmã? Eu não sei se é assim que se chama. Eu não sei também. Eu gosto de papagaio, não entendo nada. Eu também não. Eu sei que melhorei agora. Melhorou? Sumiu a dor? Sumiu. Acabou. Lá no banco já estava lá. Estava lá e Jesus foi lá e curou. Já curou. Domeu o pé. Um pouco volteado, né? E daí estava me incomodando bastante. Agora sumiu. Sumiu. A Maria Helena sofria com um grande cisto na perda. Que, de acordo com os médicos, não havia como retirar. Mas, com muita fé, ela creu no impossível que Deus pode fazer. E o cisto sumiu. Joelho. Martrose. E eu tinha um cisto aqui atrás. E aí o cisto? Aham. Que não tem o que fazer. Só por Jesus. E agora eu fui... Foi embora agora? Glória a Deus. Que coisa linda. Ah, dois, ah, um. Há três anos, assim, eu tive uma artrose no meu joelho. E aí, passando um ano depois, apareceu esse cisto. Que me incomodava bastante. O que era mais... O que mais doía era o cisto. E não, ele... Não tem o que fazer. Ele tem que deixar ele ali. Ele era grande. Ele era bem grande. E ele doía. Se eu estivesse de pé, tudo bem. Mas se eu sentasse, eu teria bastante problema. Ah, eu senti, assim, ó. Um calor no meu joelho. E parece que os nervos, assim, se repuxaram, sabe? Eu fiz o teste ali com o missionário e vi que eu estava curada. Parou de doer, né? A bênção foi grande. E vamos aplaudir a Jesus. Irmãos, agora nós vamos para o primeiro livro de reis. Nós estamos no capítulo 17. Já terminamos o capítulo. Vamos entrar no 18, mas a história é a mesma. O Acabe, rei de Israel, estava implantando a feitiçaria na terra do povo de Deus. Ele e a mulher dele, a rainha Jezabel. E ela sustentava 400 profetas de Azerah, que era o poste ídolo. E o Acabe sustentava 450 de Baal. Baal, em hebraico, é senhor, mas o senhor minúsculo. Jeová é o senhor maiúsculo. Jeová é o senhor da santidade. Baal da promiscuidade. A coisa era séria. Aí, o que ocorreu lá naquele tempo? O senhor Deus, o Acabe e a mulher dele estavam matando os profetas de Deus. Elias até pensou que matou todo mundo. Ele não era profeta. Ele era um normal servo de Deus, que trabalhava. Não era a vida espiritual retirada. Mas ele se consagrava. E aí, o senhor Deus disse. Você vai se apresentar ao Acabe. E vai repreendê-lo. E ele, então, sentiu e procurou uma audiência com o rei. E conseguiu. Apesar de ser uma pessoa normal. Quando ele chegou lá e foi falar com o rei. Começou a repreender. Você está errado. Essa terra aqui, Deus deu para nós. E ele disse que nós vamos pagar um preço caro. E você inventou esse negócio de Deus, Baal, aí da promiscuidade. O troço era tão sujo, que se um homem cometesse um pecado, o sacerdote Baal dizia. Pega uma virgem, vai para debaixo de uma ave e tem uma conjunção com ela. Aí você está perdoado. E todo mundo queria ir para o templo de Baal. Essa sujeirada toda. E o Elias falou sério com ele. Ele deve ter. O que você acha que eu sou? Você vai saber quem eu sou. Você não quer me ouvir? Aí o Acabe pensou que Elias era biruta. A partir de agora, só vai chover aqui quando eu mandar. Segundo a minha palavra. Nem o Orvalho vai haver. O Acabe riu, né? Já tem tanto louco, tem que ouvir esse louco. E Deus disse, Elias, vai para o ribeiro de Querítico. Eu ordenei aos covos que te sustentam ali a pão e carne. E você vai beber da água do ribeiro. Ele foi, se escondeu e passou muito tempo. Total foi três anos e seis meses. Não sei se chegou até a metade desse período ali. Aí a água do ribeiro secou. Aí Deus disse para ele assim. Agora você vai a Sarepia de Sidon. Que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. E deve ter falado com ela a mesma coisa. Está vindo aí um profeta que eu estou mandando. Ele vai sustentar você. Deus sabe fazer a coisa. Quando Elias chegou, e deve ter sido difícil. Porque ele era procurado como inimigo público número um. Então ele só podia viajar de noite longe de casa. Nossos cachorros denunciariam que ele estava por ali. E foi quando ele chegou em Sarep Sidon. Que já era Líbano. Ele viu uma viúva. E Deus disse, essa que vai te sustentar. Mas senhor, a mulher está catando cavaco ali. Graveta para fazer uma comida. E ela olhou assim e viu, esse é o profeta. Aí ela, deve ter cumprimentado ela. E disse, senhora, só eu pude me arranjar um pouco d'água. Olha, ela estava catando graveta. Ela não carregava uma garrafa térmica com ela? Um cantil? Aí ela foi, um momentinho que eu vou pegar água para o senhor. E foi. Bom, o homem de Deus pediu. Tem razão, eu vou dar para ele essa água. Aí ele disse, ô senhora, me traz um pedaço de pão também. Ele disse, ô homem de Deus, não faz comigo não. Eu não tenho nada na minha casa. Um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo agora para eu e meu filho comermos e vamos morrer. Ele disse, tá bom. Só vai fazer para a senhora. Mas primeiro faz um pão para mim. Porque assim diz o senhor. Da tua panela não faltará farinha, nem da tua botija azeite. E ela fez. Mulher de fé, irmão. Em vez de fazer para o filho, foi cá e trouxe. Pode fazer o seu. Ela chegou, tinha a mesma quantidade. Aí ela viu que ela estava diante do homem de Deus. Recebeu ele na casa dela, mas num quarto separado em cima. E ali ele ficou morando. E o filho dela morreu. Ela disse, você foi lembrado dos pecados da minha mocidade? E por que que ela foi isso? Porque naquele tempo o pecado não era tirado das pessoas. Jesus não tinha vindo nem morrido. Ele era o sangue de animais que cobria o pecado. Mas a pessoa tinha a sensação que tinha pecado. Hoje é diferente. Se você errou, você vai a Deus. Se o seu caso é mais sério, você tem que confessar a quem você deu prejuízo. Se não for mais sério com Deus, você resolve. E uma vez perdoado, nunca mais Deus vai lhe cobrar aquele pecado. Você é purificado de qualquer erro que você fez. Aí ela foi, falou isso para o Elias. E o filho dela morreu. Elias, me dá o seu garoto. Jogou nas costas, subiu lá, colocou na cama dele. E três vezes ele deitou em cima dele. E o garoto então voltou a si. Voltou a vida. E ele orou a Deus. Ele devolveu. A mulher disse assim, agora eu sei que você é homem de Deus. Ué, mas não tinha modificado farinha, mas para ela não era o bastante. Teve que acontecer aquele caso, para ela saber que tinha um profeta em casa verdadeiramente. Homem santo que estava ali para ajudar. E foi. Aí Deus disse para ele, agora acabou aqui. Você vai se apresentar ao Acabe. E ele saiu para apresentar. Quando ele está andando, capítulo 18, primeiro reis, versículo 7. Estando, pois, Obadias, que era o mordomo de Acabe, já em caminho, porque o rei tinha mandado. Eis que Elias o encontrou e conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse. És tu, meu senhor Elias? E disse ele, eu sou. Vai, dize até o senhor, que era o Acabe. Eis que aqui está Elias. Aí ele disse, mas o que é isso? Em que eu pequei? Olha, o rei vai me matar. Não, eu vou ficar aqui. Mas você sabe, o Espírito de Deus pode pegar você e levar para um lugar. Eu chego aqui, pensando que eu brinquei com ele. Te dou a minha palavra. Vai falar com esse rei. E o rei veio. Quando o rei viu Elias, versículo 17, primeiro reis, 18. Eu estou só pegando os versículos, o tempo não dá para falar tudo. E sucedeu que vendo Acabe, Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Olha que tem dignidade, como é que fala com os outros. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos dos senhores e seguiste os baalins. Agora, pois, dando ordem ao rei, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo. Junta todo mundo lá. Como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Isabel. Então enviou Acabe e os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal seguiu. E se Baal seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo estava em dúvida. E aqui agora eu paro para terminar essa história no próximo culto. O que aconteceu? Os profetas de Baal tentaram trazer fogo para consumir o holocausto e não conseguiram o que se der para Baal. Se retalhavam com facas. Faziam gritos ali. Venha, Baal. Oito, 450 profetas, mas 400 postidos. E Baal não veio. E quando chegou meio dia, passou já o Elias. Chega, também é demais, né? Ele deve estar viajando, acordando de alguma coisa aí. Eu vou fazer agora o sacrifício. E se Deus não descer fogo, Deus também não existe. E o povo gostou. E de Baal já estava até rindo já. O Elias desmoralizou o Baal. Elias matou o novilho, colocou em cima do altar. Ele reparou o altar do Senhor, encheu de lenha. E disse, eu quero que vocês pegam água aí agora e venha que inunda isso aqui de água. Joga em cima. Ele vinha e jogava em cima da carne lá do bezerro. E a água escorria pelo... Ele fez um rego em volta do altar, escorria. Joga mais, joga mais, joga mais. Agora, pessoal, chegou o momento, hein? E vocês, Baal, prestem atenção. Fez uma oração e Deus desceu fogo. E o povo ficou feliz. O povo gritava, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus, Deus quer fazer da sua vida uma mudança tão grande. Para de ser religioso. Faça a ser um praticante da palavra. Ou que realmente coloque a palavra em ação. Esse negócio de ficar, aleluia, aleluia, aleluia. E às vezes, coração cheio de pecado. Isso é brincar com Deus. Deus vai limpar o seu coração. Você vai dar tantos aleluias quanto quiser, até muito mais. Mas quando vier um problema, você vai dizer, em nome de Jesus, eu paraliso. Eu expulso e você vai receber a bênção. Aí, os seus familiares, todo que conhece a história, vai dizer assim. Realmente, Deus existe. Olha o que fez por ele, por ela, pelos filhos. E Deus mudou completamente. Deus quer mudar você, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho, nós vamos orar. E Deus vai fazer essa obra. Tudo isso, estamos preparando você. Vamos agora ver a novela da vida real. Que temos um caso também importante agora. Para você ver, em nome de Jesus. Desde 2020, Elci e Wander estão firmes nos caminhos de Jesus e são membros da Igreja da Graça. Na virada do ano, para 2023, Wander passa mal. Eu estava bem, graças. Fizemos churrasco aqui, teve a família aqui. Eu me lembro que eu jantei. Aí fui deitar e ele foi deitar também. Quando foi essa uma hora da manhã, aí ele levantou assim da cama e falou assim, me chamou. Rápido, rápido, pega de espirona. Minha cabeça está doendo, né? Ele já caiu assim, né? E aí ele começou a vomitar. Eu já corri no quarto da minha filha ali, bati na porta. Eu falei, Letícia, chama o Samu, que o Wander está passando mal. Ele estava convulsionando, aí ele começou assim, babando. Foi um ataque mesmo do maligno. Aí eu peguei o celular e coloquei assim na oração, né? Do pastor Jaime, que ele estava, sempre ele faz. E ele já tinha fechado a mão. Aí eu abri a mão dele, assim, coloquei o celular e o pastor Jaime começou a orar. E a partir desse momento, quando aconteceu, né? Que veio o apagão. E aí ele já não estava mais, se eu for falar com ele, já estava morto. Aí quando acabou a oração, que o pastor Jaime expulsou no espírito da morte e eu, né? Expulsando ele, orando de lá e eu de cá. Quando eu olho, que acabou a oração, eu olhei para ele, ele abriu o olho. Aí chegou o médico do Samu, né? E eu fui com ele na ambulância. Aí eu liguei para o pastor Joel. Dei até aquela passagem de que o Senhor Jesus falou para Lázaro, né? A respeito de Lázaro. Que aquela situação não era para a morte, era para a vida. Eu falei que para ela ficar firme, que ia dar tudo certo. Que ele ia superar, que ele ia passar por isso aí, em nome de Jesus. Eu falei, eu creio, eu vou testemunhar, só vai testemunhar. Daí que eu peguei firme mesmo. Chegamos lá na Santa Casa e já entraram com tudo para ele. Com ele na ala vermelha. O médico veio, aí ele falou, sabe o que o seu esposo tem? Eu falei, não. Ele falou assim, ele teve um derrame cerebral, um AVC. Ele já chegou aqui com a cabeça toda tomada pelo sangue. Ele está com a aveia arrebentada da cabeça. O estado de saúde dele é grave, é gravíssimo. E ele falou assim, a gente vai fazer uma embolização e vai pôr um catéter, né? Mas aí a senhora já fica preparada, né? Que ele pode ter sequela, não vai poder andar ou vai ficar torto ou não vai poder tomar banho sozinha. E aí eu fui repreendendo e tudo. Comecei a orar e abrir a Bíblia e determinando que pelas feridas de Jesus, nós fomos sarau, você foi curado. Não perdi a fé. É, acho que foi dia 4, é. O médico estava ali, aí o médico falou assim para mim, olha, o seu esposo, ele acordou. E ele está conversando, está perguntando aí da senhora. Pediu essa tomografia do crânio e viu que não tinha nada, né? E para a glória de Deus, Deus entrou com providência. Deus tirou ele daquela situação. Aí ele falou assim, ó, o senhor escapou por isso aqui, ó. Eu me senti assim, chocado. Aí ele teve alta dia 12 do 1 do 2023, né? Aí viemos embora. Para a glória de Deus, ele está bem, está andando perfeitamente aí. sem nenhuma sequela para a glória de Deus. Geralmente eu ajudo minha esposa a lavar a vasilha, limpar a casa, fazer compra. Eu vou de bicicleta para a igreja. As coisas estão maravilhosas. Eu estou bem em saúde, ele está bem e só benção. Eu sou muito feliz, muito grato, grato mesmo. Isso aqui é a obra de Deus. E vamos aplaudir a Jesus. Ô irmãos. O quanto vale a pessoa ser um praticante da palavra? Ela orando ali e ele pôs na mão dele, abriu a mão e fez ele ver. A coisa estava irreversível, pastor ouro e Deus deu a benção. Nós temos um Deus que cuida de nós. Ele faz a obra com juízo. Ele é praticante da justiça. Dê essas ferramentas na mão dele, crendo na palavra que você vai ver o que ele vai fazer com você. Mas não espera depois da morte, onde todos nós vamos passar. Mas espera aqui no mundo, que ele já prova aqui e a eternidade vai estar garantida em nome do Senhor Jesus. Aqueles que buscam a Deus, de nada tem falta. Se está faltando alguma coisa na sua vida, na parte matrimonial, na parte financeira, na parte profissional. Conversa com Jesus. Pega firme. Como se você nunca tivesse orado a Deus. E muitos nunca oraram dessa maneira. Agora não, agora são praticantes da palavra. Coloca diante de você aquela parte da palavra que falou o seu coração. E você vai ver que você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Mas para aqueles que confiam. Daqueles que realmente estão querendo mais de Deus. Abrindo o coração e Deus fazendo a obra. E isso, temos que dizer só a Jesus. Muito obrigado. Deixa eu agora pedir o momento das missões. Hoje nós estamos nesse culto. Olha que bênção grande, pessoal. Mas só tem notícia boa. Nós estamos em 17 idiomas, fora o português. Então são 18. Estamos traduzindo esse culto para o inglês, para o espanhol, para o romeno, para o árabe, para o francês, para o urdu, para o indonésio, o japonês, o coreano, o italiano, a língua do cambódia, o alemão, o russo, o farsi que é do Irã, o turco, o norueguês e o hindi da Índia. E graças a Deus. Essas línguas aqui tem mais gente falando, mais da metade do povo do mundo fala um desses idiomas aqui. Então nós estamos, bendito seja Deus, conseguindo levar já para a metade do globo terrestre na língua deles. Fora aqueles que entendem essa língua que já estão pescando também. Mas nós queremos crescer e queremos desenvolver, porque a bênção é grande. Enquanto estivermos aqui, vamos fazer a obra de Deus como a dependência só de nós. Esqueçamos outros casos, que Deus abençoe os outros. Mas vamos pegar como responsabilidade nossa, aí nós não vamos falhar na nossa missão. Porque a pior coisa é quando, ah, eu já fiz minha parte, que outro faço, outro faço. Não. O que só der para mim, eu vou fazer. O que só me dá também as ferramentas, me dá as habilidades. Vamos agora então ver as missões, maestro, por favor. Na região que hoje compreende o Paquistão, floresceram algumas das civilizações mais antigas do mundo. Abrigando quase 300 dialetos e influências de centenas de culturas. Como um tapete entrelaçado com fios antigos e novos. Nesse amaranhado de histórias que formam o Paquistão, surge um novo caminho. O evangelho da salvação, que tem ganhado cada vez mais espaço no país, costurando uma nova história para esta nação. Olá, missionário. Meu nome é Sarah, moro no Paquistão. Recentemente, minha família presenciou mais uma das maravilhas de Deus operada na vida da minha mãe. Ela contraiu o vírus da dengue, o que a deixou muito fraca. Sem conseguir mexer o corpo ou sequer ficar em pé. Ela ficou internada 20 dias, o que deixou toda a família muito aflita. Eu acompanho o show da fé através do Facebook. E ali pedi oração pela vida dela. E foi então que minha mãe recebeu a vitória. Agora ela pode andar e comer normalmente. Por isso, agradeço ao Senhor e a sua equipe por orarem por ela. Obrigada, Senhor Jesus, pelas suas obras. Os missionários dedicam suas vidas para que países como esse sejam alcançados pela graça de Deus. E é através do seu patrocínio que a Igreja da Graça torna isso possível. Me tornei patrocinadora num tempo difícil, quando eu estava precisando de uma casa. E foi quando Deus me deu a casa que eu pedi a Ele. E porque o patrocinador é uma benção na vida da gente. Porque Ele não só abençoa a nossa vida, só a vida da minha família e de outras pessoas mundo afora. Alegrem-se, patrocinadores. Vocês são fundamentais para que a obra de Deus seja feita e vidas sejam restauradas. Irmãos, deixa eu falar pra você dessa benção que a gente poder traduzir o programa nesses idiomas. Lá no Paquistão, um caso sério. A gente nem sabia que essa pessoa existia. Mas Deus estava ali assessorando e deu essa vitória para eles lá. E que é a vitória para o Evangelho. E dessa maneira nós estamos em outros tantos lugares. Agora, por último, nós colocamos no streaming. O streaming daqui a um tempo vai estar muito popular. Pessoas do mundo todo pela internet pegam, sem pagar taxa alguma, o nosso canal. E já estão pegando. Nós já estamos com muita gente que está assistindo. E breve não vou começar a contar casos para vocês. Daqui uns dias vai vir o homem que é dono daquele canal árabe. Falar comigo aqui no Brasil. Já marcou comigo, já está com a data já reservada. Ele que me colocou lá, que só queria dar meia hora. Falei, não, meu programa é uma hora. Eu falei, então tá bom. O seu programa eu gostei, vai colocar uma hora. E está tão feliz que ele quer ver a obra de pronto. Perfeito. E disse para mim assim, quando é que você vai pregar que eu posso participar? Já marquei com ele. Então um dia, talvez ele venha aqui ou vá no Rio ou outro local. E vai ver Deus operar. E assim as portas vão se abrindo em nome de Jesus. Agora é o streaming que nós estamos atingindo. E que as pessoas estão vendo e estão clicando. O streaming é bom porque quando a pessoa põe no computador dela lá. Aí nós já temos o IP. Já podemos mandar para ela mensagens. E é uma coisa direta. Independe de alguém que não gostou. Que tem um canal. E depois, não, não gostei. Não, é isso aí que você pode falar. Sempre ajudar a pessoa. E graças a Deus. E já estamos traduzindo tudo para muitos idiomas. Mais de 30 línguas estão recebendo. Aqui ao vivo tem 17 hoje. E bendito seja Deus por isso. Você já sentiu de ser patrocinador? Vou pedir para passar e entregar a você. A inscrição. E aqui tem a oração do patrocinador. Aqui dentro tem os bancos que você pode depositar. Essa oração para você aprender a fazer a oração certa. Se Deus tocou no seu coração. Não vira as costas para ele não. Porque ele não quer tomar nada seu. Ele quer acrescentar para você. É assim que ele faz. E você pega, preenche os seus dados aqui. Aqui foi um pedido de oração. Aqui atrás. Para a gente poder orar por você em nome de Jesus. E eu que estou em casa, como é que eu faço? Facílimo. Pega o seu celular. Para tirar uma foto desse QR Code. Que minha mão está batendo nele. Mas não tira. Aí você fica olhando para ele. Vai aparecer uma frase amarela. Você bate. Vai abrir. Para você ajudar. Por cartão de crédito. Por transferência bancária. Ou para pegar a conta do Bradesco. Ou do Itaú. Ou do Banco do Brasil. Ou do Santander. Ou da Caixa Econômica. E fazer o depósito. Lotérica. Você vai em qualquer agência da lotérica. E diga para o Caixa. Eu quero fazer um depósito. doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio. 30, 91, 20, 65. Repetindo. 30, 91, 20, 65. Ou então faça um pix. Como é que eu faço o pix? Igualzinho. Você vai pegar a informação. O QR Code. Esse aqui. Pode fazer agora. Enquanto estão fazendo. Maestro. Diga para mim agora. A primeira pergunta. Missionário. Sofro perseguição dentro da minha própria casa. Como posso lidar com isso? Você fica muito feliz. Agradecer a Deus. Porque a Bíblia diz. Que bem-aventurado aqueles. São perseguidos. Por causa da verdade. Do Evangelho. Porque eles vão receber. Uma recompensa muito grande. Segunda pergunta. Missionário. Como cuidar do meu corpo. Que é templo do Espírito Santo. Que bonito. Jovem já quer aprender a cuidar. É você não aceitar o pecado. De jeito algum. Drogas. Não quer nem saber dessa coisa. Mas não abandone os drogados. De vez em quando. Você dá uma palavra para eles. Não fica um esnobe não. E Deus aí vai usar você. Em nome de Jesus. Vamos agora abrir o coração. Mestre. Missionário. Tenho enfrentado uma situação difícil. Com meu pai. Ele é dependente químico. E por não conseguir se libertar. Está muito desanimado. Sempre quando posso. Eu ajudo. Mas não sei mais como proceder com ele. Preciso de ajuda. O que devo fazer? Eu não sei se vocês estão assistindo o programa. Porque eu estou falando aqui sempre. Vocês tem que ser praticantes da palavra. Que Deus vai dar vitória. Esse negócio aí que não consigo. Essa é a história do demônio. Aqui é receber uma palavra de fé. Ele para tudo na hora. É a nova criatura. E vai vencer. Vamos agora falar da nossa TV. Maestra, aquele testemunho. Mais ou menos uns 10 anos eu tenho a assinatura. Ela é benção em todas as áreas. Ela é benção para a minha vida. E ela é benção para a minha família todinha. Sem contar os vizinhos. Porque eu ouço eles chegam lá desesperados. Contando os problemas deles. E eu estou sempre com a nossa TV ligada. Eles assistem. E já saem dali já outras pessoas. Todas as pessoas que entram na minha casa. Saem abençoadas. E aqueles que entram desanimados, tristes. Saem totalmente transformados. Posso falar que transforma totalmente. Totalmente. Eu, em todas as áreas. É filmes evangélicos. É oração direto. Sabe? É maravilhoso. Eu digo assim que é nada o valor. Comparado com tudo que tu tem. É Deus. Eu sinto Deus ali. A presença de Deus verdadeiramente. A pessoa diz assim. Mas o que é a nossa TV? É um sistema de televisão que a gente está lá na sua casa. Temos 60 canais. Só não tem de coisa errada. Nem de violência. Mas tem 11 canais evangélicos que fazem a diferença completa. Você vai ter o dia todo a assistência divina. Tem canal de esporte. Canal de notícias especiais. Vários. Tem canais para as senhoras. Para as crianças. Para nenenzinhos. Até para desenho animado. Como é que eu faço? Pega esse papel. Se você não gostar. Joga fora. O telefone está aqui. 0800-201-4000. Liga para nós. Ou faça isso que eu estou fazendo. Destaca aqui. Coloca. Seu primeiro nome. Seu telefone. Melhor eu ligar. Para eu sei que vamos ligar. Depois que você está lá. Três meses depois. Você vai dizer. Missionário. Eu quero dar testemunho. Porque a mudança foi grande. Pode escrever. Que vai ser feito na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Está em casa. Liga 0800-201-4000. Agora nós vamos orar. Vamos ficar todo mundo em pé. Pessoal. Eu vou orar. O pastor Jaime vai chegar agora. Olha. Agora vai ficar na sua mão. Eu vou orar. E o pastor Jaime ora. Aí você toma posse da bênção. Ora como gente grande agora. Pratica a justiça. Exerce o juízo agora. Pai. Estamos orando. O povo fecha os olhos. Pai Deus não se interter com nada. E o Senhor ó Deus opera agora. Essa pessoa ó Deus que está com uma dor debaixo da costela. Do lado esquerdo. E ela está dizendo. Eu não sei o que é isso. Mas pai. O Senhor sabe. E eu quero que o Senhor toque nessa pessoa em nome de Cristo. A outra que está andando mal. Pai. Doutor diz que tem que mudar a rótula do joelho. Fazer uma de madeira. Ou de plástico. Ou de cimento. Meu Deus. Essa outra pessoa que está com uma dor no alto da cabeça. Ou em qualquer parte do corpo agora. O povão que está em vários idiomas orando conosco agora. Meu Deus. Eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado agora. Essa pessoa aprendeu. Ela vai usar. E o Senhor vai usar o pastor Jaime juntamente comigo. Para nós darmos a bênção para todo esse povo. E o momento é agora. Concentra a sua fé. Que eu já começo a mandar o mal embora. Em nome de Jesus está amarrado todo espírito de doença. De sofrimento. De dor. E eu digo. Você vai sair agora. E vai bater em retirada. Eu não peço. Eu ordeno agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Sai. Vai embora. Desapareça. É em nome de Jesus. Meu Deus. Pastor Jaime entra mandando o mal embora agora. Em nome de Jesus. No poder que há nesse nome. A minha voz é contra o inferno. Eu levanto na autoridade. No poder que há no nome de Amanda. Vamos embora. Vamos juntos agora. Isso. Vamos juntos agora. Existe a ordene. Esse mal não pode ficar. Você todos os dias tem essa dor de cabeça. A senhora sempre tem essa cólica. Ela voltou hoje de uma forma forte. Você diz. Sai. Vai embora agora. Seja endometriose. A síndrome do ovário policístico. Isso não vai ficar. Esse mioma. Esse cisto que foi diagnosticado. Nós mandamos embora agora. O cisto vai embora. Desapareça dessa pessoa. Dessa senhora. Não vai ficar dessa jovem. Dessa moça. Nós exigimos. Nós ordenamos agora. No poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu falo a cegueira. Eu falo a catarata. Eu falo ao glaucoma. A doença degenerativa. O embaçamento. A escuridão. O embaralamento das vistas. Vai saindo em nome de Jesus. Ou o mal que está na audição dessa pessoa. No ouvido dessa pessoa. Eu digo. Sai agora. Isso com voz de autoridade. Vai mandando o mal embora. Esse problema respiratório. Sinusite. Vinícius. Bronquite. Asma. O efizema pulmonar. Sequela do cigarro. Vai desaparecendo agora. Em nome de Jesus. Todo problema digestivo. Todo problema gastrointestinal. Seja queimado pelo poder de Deus agora. Seja tirado em nome de Jesus. E eu digo. A dor que está nas juntas. Nas articulações. A dor no ombro terrível. Que essa pessoa está tendo. Essa pessoa não aguenta levantar o braço. Não consegue movimentar direito. Sai agora. Vai saindo da coluna. Vai saindo da cervical. Vai saindo da lombar. Das vértebras. Em nome do quadril. Da cabeça. Do fêmur. Tem que sair agora. Esse desgaste. Em nome de essa dor terrível. Que a pessoa não está conseguindo sentar direito. Vai embora. Lá do joelho. É da rótula. Desapareça dos ligamentos. Do menisco. Em nome de Jesus. Inflamação que está aí. Não pode continuar. Sai da panturrilha. Essa inflamação na perna. Nas veias das pernas. As varizes. Desapareça. Em nome de Jesus. O inchaço no tornozelo. No calcão. Isso meu irmão. Seguera desse tomo. Seguera daquele acidente. Você não está conseguindo pisar direito. Não está conseguindo caminhar direito. Nós mandamos esse mal embora agora. E esse mal psíquico. Esse mal emocional. Essa depressão. Essa síndrome do pânico. Esse transtorno bipolar. Essa ansiedade. Esse medo que domina. Esse medo que lhe escraviza. Essa perturbação na mente. Esse conflito na mente. Todos os dias. Nós mandamos. Nós exigimos. Sai daí agora. Vai embora. Vai embora esse peso no corpo. Vai embora essa aceleração no coração. Essa arritmia severa. Esse coração está batendo de modo estranho. Nós determinamos. Sai. Os nodos. Os tumores. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Sai. Desapareça. Retroceda. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Oh. Mas para louvar a Deus. Adorar. A Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Quando você está louvando. O coração está aberto. Quando o coração está aberto. Ele pode entrar. Oh. Isso. Sinta a paz de Deus. Dê glória a Deus. Meu irmão. Diga aleluia. 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 A visitação é real. A presença de Deus nos fortalece. A presença de Deus nos egozija. Essa unção é para você. Jesus Cristo te dá saúde. Verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras. Chagas. Feridas. Nós fomos sarados. Digo obrigado Senhor. Eu recebo a minha bênção. Eu tomo posse. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Verifique aí agora. Oh. Pastor Jaime. Estava com essa dor no quadril aí. Verifique agora. O ombro não estava mexendo direito. Estava terrível. Vai lá que é sua hora com Deus. Levante o braço em nome de Jesus. O joelho estava ruim. Mexa agora. Meu irmãozinho. A unção está só você agora. Para você testemunhar. E dar glória a Deus. Esse é o seu momento com Deus. Quem pode dizer. Pastor Jaime. Mexi meu ombro aqui. Sem dor. Estava com dor no braço. Não levantava. Não ia para trás direito. Vai agora em nome de Jesus. Vai lá. Aqui no meio já tem mão levantada. Vai lá e levanta. Aqui na frente meu irmão. Fala o brando. Já me eu vim hoje buscar a minha bênção aqui. Fiquei a semana inteira com o ouvido. Sem escutar nada. Nada. Aí a pastora perguntou para mim. Se dava para me vir ontem. Falei. Eu vou trabalhar mais. Se der vou amanhã. Estampou. Estampou. Ela me ligou. Dá para você. Eu falei. Dá. Vou buscar a minha bênção. Graças a Deus agora. Estampou. Isso aí. Glória a Deus. Aqui o azul. Pode falar. Eu estava com muita dor no braço. E passou agora. E eu. Quando eu vim para cá. Eu estava com uma tosse terrível. Eu pedi a Deus. Fiz oração. E passou. E a dor. E não tossi. Até que altura você levantava o braço? Ah. Mais ou menos assim. E agora levantei todo? Glória a Deus. Glória a Deus. Amarelo na minha direita. O meu era dor no ombro. Desde ontem. Eu deitei boa e amanheci com dor. Não conseguia nem fazer assim. E agora? E agora estou conseguindo. Graças a Deus. Deus abençoe. Meus amigos. Tudo bem? O mês praticamente terminou. Termina domingo. Mas se você é um patrocinador. Ainda dá tempo. Você nos ajuda hoje. E nós temos compromissos que hoje temos que pagar. Quando é imposto, então, se paga na véspera. Quando vai cair no sábado e domingo. Mas o outro vai ficar para segunda-feira. E como é que eu faço? Missionário. É facílimo. Você vá a qualquer agência da lotérica e diga para o Caixa. Eu quero fazer um depósito para o Show da Fé. Convênio 3091-2065. Repetindo, 3091-2065. Agora, deixa eu dar a palavra de Deus para você hoje. Que isso aqui vai lhe ajudar tremendamente. É o versículo 23 do Salmo 50. O último versículo. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. O que é sacrifício de louvor? Aquele que você vai, gasto um tempo adorando a Deus, buscando, falando a palavra dele, pedindo direção. Aí você vai glorificar. Porque ele vai operar em você. Você não vai glorificar antes. Você vai glorificar depois. Oh Deus, estou aqui para glorificar o Senhor. O que aconteceu. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Tem que ordenar bem o seu caminho naquilo que diz a palavra do Senhor. Ainda voltando às contribuições, esse QR Code explica tudo. Põe o seu celular no modo foto, enquadra o QR Code, olha para ele, vai aparecer um amarelo. Você bate, você vai aprender a fazer a transferência bancária. As contas dos bancos você pode depositar. Também você poderá fazer pelo cartão de crédito. Lotérica, eu já falei, mas não custa. Diga ao Casta Lotérica, esse depósito, ação é para o Show da Fé, convênio 3091-2065. Ou faça esse pix aqui que vai lhe ajudar muito. Mês de abril está chegando. Semana que vem já mês de abril. E na semana que vem eu já vou estar preparando você de São Paulo no dia 6 e 7 para Santa Ceia, que é outro final de semana, não, do mês de abril. E abril é um mês importante para nós. Muitos acontecimentos ocorreram nesse mês e graças a Deus que Deus continua operando. Então, 6 é sábado e 7 é domingo. E no outro final de semana, 13 e 14, vamos ter a Santa Ceia na São João 791, esquina da Rua do Ximiro, no centro de São Paulo, junto à Praça da República, do metrô ali. E nós temos também Madureira no dia 10. 10 vai ser passando essa próxima quarta. Na outra quarta, eu vou estar ali para fazer aquela mesma festa que fiz esse mês de março. Olha, foi lindo o que Deus fez ali. E eu quero ver você ali para receber a sua bênção em nome de Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e, por isso, estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com.br Missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$ 50,00. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito, mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815-SEP-20010-974-Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto. Obrigado.